Olá a todos! Bem-vindos ao ADEC TV, hoje aqui no Entre Elas, e eu quero ler para vocês um negocinho aqui, um versículo, tá? Em 1ª Tessalonicenses 5, do 13 ao 15. Viva o impasse uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Toda mulher tem a capacidade de florescer e dar frutos, mas depende muito de como está tratando as suas raízes. Por não cuidar de suas emoções e sentimentos, muitas se tornam mulheres difíceis de se relacionar consigo mesmas e com as outras. E com os outros? Você consegue olhar para dentro de si mesma e observar como andam seus relacionamentos? Você é uma mulher difícil ou consegue identificar uma mulher difícil ao seu caminho? Esse é o primeiro de uma série de quatro programas que nós vamos fazer especial sobre Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil. Um livro escrito pela nossa convidada, Helena Rodrigues. Seja bem-vinda, Helena. Obrigada, Carol, por essa oportunidade tão rica, né? De transmitir aí aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Helena, esse livro, né, você escreveu, esse livro, ele é uma delícia de ler, ele é fino, ele é fácil, ele é gostoso. E ele tem um título, assim, que... Sugestivo, né? Sugestivo, dá um impacto, assim, Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil. Mas quando você começa a ler, a gente se identifica ali, né? Exatamente. Vamos explicar para o pessoal que nós vamos fazer quatro programas, esse é o primeiro, e nós vamos falar tudo o que tem no livro. Sim, nós vamos abordar, né, de forma, vamos dizer, um pouco resumida, para que as pessoas também possam ler o livro. Os temas que a gente aborda aqui dentro, porque quando se fala Segredos para Lidar com uma Mulher Difícil, sempre todo mundo dá uma risadinha. Eu não sei porquê, Carol, eu acho que todo mundo pensa que mulher é realmente difícil. Tem como todas, né, são difíceis. Então a gente vai explicar para todo mundo, para todo mundo entender o porquê disso, né? O porquê disso, o porquê desse título, né? Às vezes os homens até gostam mais quando pegam assim e olham títulos. Não, os homens querem comprar uma coleção. Não, já me falaram aqui hoje, né, que o livro está muito fininho, pouca coisa, né? Rápido demais para aprender a lidar com mulheres difíceis. Então, a gente, na verdade, a estratégia que o Senhor me deu é de escrever livros para mulheres que não têm hábito de leitura. Não têm hábito. Porque a maioria não tem hábito de ler. Tem preguiça mesmo. E agora, nesse tempo que nós estamos vivendo, não é só dor. A era da tecnologia veio roubando muito isso. Então, na verdade, as pessoas preferem ver aquilo que é rápido no celular do que parar um tempo e refletir um pouco mais. Talvez ler de novo. Então, a estratégia do Senhor para o meu coração foi essa. Não fazer livro extenso, mas um livro com conteúdo que desse para a mulher aprender o que ele queria transmitir. De onde veio a inspiração? Quando surgiu a ideia? Foi assim, é esse, vou escrever. Na verdade, Carol, nós somos usados naquilo que nos fere. Naquilo que traz algum problema para a nossa vida. O Senhor está querendo trazer um propósito. Nada que passamos nessa vida é sem propósito. Então, veio através de alguns relacionamentos. Porque eu lido com mulheres há quase 11 anos. Então, passou mulher de todo jeito na minha vida. De todo jeito. Mulher alegre, mulher triste, mulher deprimida, mulher à beira do suicídio, mulher com problemas no casamento, problema com filhos, mulheres de todos os tipos. E como eu sou uma líder, estou de frente no trabalho, algumas mulheres acabaram se apegando muito a mim. E se apegaram tanto de uma forma doentia. De uma forma que veio trazendo coisas prejudiciais para a minha vida, para o meu ministério. E eu comecei a sofrer muito com isso. E eu não entendia. Perguntava ao Senhor, por que, Senhor? Eu estou fazendo o que o Senhor manda. Eu estou no caminho que o Senhor está me ensinando. Eu não estou fora. Eu já aborei, questionei. E o Senhor vinha me falando que não dependia de mim. Que dependia da própria mulher aceitar tratar suas raízes. Porque elas agiam assim por raízes feridas. E caminhei por muitos anos com algumas. Tentando ajudar, aconselhando, não só essas mulheres, mas suas famílias. Mas não vi mudanças. Então, quando passou muitos anos e eu percebi que aquilo estava sendo uma carga para mim. Eu decidi, então, mudar um pouco a estratégia. E o Senhor começou a me incomodar sobre esses tipos de relacionamentos. E a levar para todas as mulheres que elas precisam ser mulheres mais fáceis. Nós precisamos. A começar de mim. Então, eu preciso olhar no espelho. Identificar o que está de errado. Como estão minhas emoções. Como eu estou lidando com as pessoas. Como eu estou lidando com o outro e principalmente com o Senhor. Porque a primeira coisa. Nós precisamos ter um bom relacionamento com o amigo Espírito Santo. Para que aí sim os nossos relacionamentos aqui na Terra possam fluir. Então, esse para mim foi o passo central. O Senhor começou a me dar algumas coisas. Quando eu estou escrevendo alguma coisa. Ou preparando alguma mensagem. Eu sempre perco sono durante a madrugada. E aquilo vem fluindo na minha mente. Eu preciso anotar. Então, lá em casa é cheio de cadernos anotados. Então, foi assim. O Senhor foi me dando. Eu não tinha o título ainda. Na verdade, mudei o título algumas vezes. Não sabia o que Deus queria exatamente falar. Mas aí depois eu entendi o que Deus queria através desse livro. E ele é realmente um livro de 80 e poucas páginas. Mas que o segredo é tão simples. Tão simples. Que quando você lê. Você entende que não é tão difícil. Basta uma decisão. É verdade. E aqui, pessoal. Eu vou abrir um parênteses. A Helena. Ela faz parte da Assembleia de Deus Caratinga. Ela congrega aqui no Tempo Central. Ela é professora da Escola Dominical. Mas a Helena tem fora. Ela tem um trabalho já há mais de 11 anos. Quase 11. Quase 11. Com mulheres chamadas Rosas de Sarão. Eu sei que muitos de vocês já conhecem. Mas foi uma falha minha, né? Eu não apresentei ela corretamente no começo. Para quem não conhece. É a Helena Rodrigues. Então, esse trabalho. Ela leva quase 11 anos. Por isso que ela fala que lidou com... Lida até hoje com vários tipos de mulheres. E é um trabalho lindo. Muito abençoado. E depois a Helena vai falar onde fica. E se vocês quiserem conhecer. A Helena, eu acho que está lá de braço aberto. Não é, Helena? Com certeza. Toda mulher é bem-vinda, né? Como reconhecer uma mulher difícil. Depois eu vou te contar um testemunho desse livro. Você vai rir muito. Sério? Então, eu já... Nas primeiras páginas eu quis identificar isso, né? Como que a gente vai identificar. E na página 15 a gente encontra aqui alguns comportamentos dessa mulher. Que é uma mulher chamada mulher difícil. Ela gosta muito de impor as suas ideias. E não são flexíveis. A ideia é minha. Eu vou fazer do meu jeito. E se não for do meu jeito, eu não faço. Esse é um primeiro comportamento da mulher difícil. Ela não está aberta a mudanças. Então, isso já torna ela uma mulher difícil, né? É tipo o complexo de Gabriela. É, eu nasci assim e não vou mudar. Eu nasci assim e não vou morrer assim. Exatamente. Síndrome de Gabriela, né? E interessante que essa mulher difícil, ela tende, Carol, a pegar uma coisa tão simples. Simples, uma coisa boba, banal. E transformar num redimunho. Uma coisa muito grave, muito séria. Algo que é tão fácil de resolver. Então, esse comportamento dela também é um comportamento negativo, né? Quando nós agimos assim. E ela vive a reclamar. Nada pra ela tá bom. Ela tá sempre insatisfeita. Sempre insatisfeita. Se você chama pra gravar um programa, ela não vem porque tem vergonha. Se você não convida, ela já fala, tá vendo? Tem a panelinha, não me convidou. É mais ou menos assim. Então, a mulher difícil, ela tem sempre algo a reclamar. Não tem como agradá-la. Não, ela nunca vai estar satisfeita com alguma coisa, né? Outra coisa, ela tem muita dificuldade de se relacionar. Então, ela acaba se apegando a uma certa pessoa. Ou até mesmo fica mais sozinha. Essa mulher, ela se torna difícil por causa dos seus outros comportamentos. Então, ela prefere se isolar. São pessimistas. Então, sempre eu te dizer que seu projeto não vai dar certo. Que a família não vai bem. Eu não tô bem. Ela nunca está bem. Então, ela é muito pessimista. Uma mulher difícil. E muitas das vezes, não são todas que são assim, mas a maioria é descontrolada. Basta você tocar ali na ferida dela, ela já se descontrola. Essa é descontrolada. Esse é o comportamento dela, né? Você quer ver um outro exemplo, Carol? De identificar? Ela pode ter duas vertentes. Ou coitadismo. Tadinha de mim. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém me ajuda. Eu sou a menor. Mais ou menos assim. Ou então, ela está sempre acima de todos. Que é aquele comportamento do narcisismo, né? A mulher, ela se acha. Eu sou poderosa. Eu olho pra mim. Eu vejo o que eu preciso. Então, esse é um grande erro da mulher. E torna ela uma mulher difícil. E em especial... É como se fosse um escudo de defesa, né? Principalmente quando ela se acha que está acima. Isso é um mecanismo de defesa, porque... Ela acha que ela está sempre sendo atacada. Isso. Ela mesmo já cria essa defesa, esse jeito dela, porque eu sou assim e todo mundo vai ter que me aceitar assim, né? E isso acaba afastando as pessoas, né? As mulheres com esses tipos de comportamentos. Por quê? Porque ela começa a sugar a energia das pessoas que estão ao redor dela. Então, quem quer ficar perto de uma mulher assim, Carol? Não tem como. Não tem, né? É sufocante. É, então, é muito complicado. A pessoa se torna difícil por causa dos seus próprios comportamentos. Então, eu identifico a mulher assim. Quando... Um exemplo... Eu vou citar um exemplo também que... A gente... Em grupo, principalmente, quando você lidera um grupo e tem muitas mulheres... Certa vez nós fomos fazer um piquenique, mas não tinha nada a ver com o grupo. Eram amigas. Fomos fazendo piquenique. Nossa, mas eu dei uma conversa porque teve uma mulher que se levantou, que nós éramos panelinha, não chamamos ela. Que a gente faz as coisas e não convida. Não gosta dela. Ela é... Porque ela é pobre. Mais ou menos isso. Então, começa assim a exagerar um pouco. Não respeita os limites da gente. Eu, pra mim, Carol... O fim de um relacionamento, o fim, é quando a pessoa não respeita seus limites. Se ela não te respeita, se ela não te entende e se ela te obriga a estar sempre com ela, ela é uma mulher difícil. É muito complicado, né? Nós, mulheres, somos muito mais difíceis do que os homens, né? Realmente, as pessoas, às vezes, não entendem o sentido de intimidade. Às vezes, tem hora que você vai fazer uma coisa voltada pra aquelas pessoas que você tem mais intimidade. Sim. Não quer dizer que é uma panelinha. Você sabe o que eu acho interessante, Carol? Nós somos uma panelinha. Mas toda panela... Observe comigo. Quem abre a panela? De fora. Quem está de fora. A não ser que seja pipoca. Porque a pipoca vai estourando e a tampa vai levantar. Mas aí vira bagunça. Então, normalmente, nós realmente temos afinidade. Isso não é uma mentira. Temos afinidade com algumas pessoas. E não é errado também. Só que quem... Eu não acho errado, né? Mas quem se isola é a mulher difícil. É a mulher difícil. Eu falo porque quando eu cheguei aqui na Assembleia, me falaram isso. Ah, você vai ficar perdida. Você vai ver. Acho que é porque eu estou saindo de uma outra denominação. Muita gente torcia pra dar errado. E, gente, eu cheguei aqui, me encaixei bem com todo mundo, com todas as mulheres. Desde as mais novas, as mais velhas. Todo mundo me acolheu bem. Por quê? Porque eu não me isolei. Eu busquei interagir com as pessoas. Então, eu acho que isso é uma desculpa da pessoa que se isola. Não é necessário isso. Até que fala, né, que elas terceirizam suas culpas, né? Entra nisso, né? Exatamente. A culpa é sempre do outro. Sempre do outro. Ah, você não sabe por que eu sou assim. Você não sabe o que fizeram comigo. Então, tá sempre a jogar a culpa em alguém pra poder se defender, né? O que fizeram comigo, mas todos nós temos nossos traumas, né? Na verdade, o que fizeram comigo não importa. O que importa é o que eu fiz com o que fizeram comigo. Como que eu tentei isso? Esse é o segredo, né, Carol? Esse é o segredo. Mas, realmente, tem gente que tem mais dificuldade pra lidar com isso. Sim, tem. Mas, o que é que acontece? Eu acho que essas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade pra lidar, elas precisam reconhecer. É olhar no espelho. No livro, eu sempre faço esse convite pra que a gente possa se olhar no espelho e reconhecer os nossos comportamentos. Porque nós também temos essa tendência, Carol, em cair nesse lugar da mulher difícil. Só que, o que é que acontece? Como eu vou administrar isso que tá acontecendo? É o que importa. Eu conheço uma pessoa, ela é cristã, não da denominação evangélica. Ela não tem conhecimento profundo da palavra. Mas, ela reconheceu que ela era uma pessoa difícil de lidar. Ela procurou ajuda, porque, ela falou assim, olha, as pessoas, nem eu tava dando conta mais de conviver comigo. Assim, eu mesma, eu conheci ela depois que ela já tinha... Melhorado. É, porque as pessoas falavam assim, nossa, ela é muito difícil. Ah, não sei o que. Aí, eu falei, gente, mas, não é pensar assim comigo? Ela não é. Mas, aí, depois eu fui entender. Ela já estava passando por um processo que ela buscou uma ajuda. Ela buscou uma ajuda médica. Mas, imagina quem ainda conhece a palavra. Ah, ajuda médica, lógico, a gente tem que chegar a um ponto que a gente precisa, assim. Mas, e quando você conhece a palavra também, né, Helena? É transformadora, né, Carol? Então, a gente, mas acontece que, acho engraçado que tem algumas mulheres que estão na palavra há mais de 10 anos e não se permitiram ser transformadas. Eu conheço mulheres assim. Ela precisa da... Dão mau testemunho na vizinhança, na própria família, ninguém fala bem delas. Então, onde está esse evangelho? O que elas fizeram com esse evangelho? Ele não entrou, né? Não entrou. Elas não permitiram. Por quê? Por causa da casca, a dureza do coração, das feridas emocionais que foram recebendo ao longo do tempo e não trataram. E acham que não precisam tratar. Isso é bobagem. O primeiro passo é reconhecer que é preciso. Primeiramente, olhar no espelho, olhar no espelho da sua alma mesmo, né, Carol? Olha o que eu digo, né? Você olha no espelho da sua alma e começa a pensar. Esses meus comportamentos têm aproximado ou afastado as pessoas de mim? Né? As pessoas amam estar perto de mim? Desejam a minha companhia? Ou eu tenho afastado as pessoas? Porque às vezes a gente está tão chata, né, Carol? Tem, tem. Que nem a gente mesmo quer ficar perto da gente. É o que você falou aí. A gente quer até se esconder. Mas o dia que a gente estiver mal, a gente pode sim se retirar, viver na nossa solitude, que não é a solidão. Tem dia que você vai estar um pouco nervosa. Vai ter dia. Mas aí eu não preciso conviver com as pessoas nesse dia. Você pode se isolar. Eu posso evitar um pouco, pra eu não ferir ninguém, né, Carol? Porque senão nós vamos falar coisas que não precisam. Que não precisam. Então a gente precisa estar atento aí, porque nós vamos ser mulheres difíceis, uma hora ou outra na vida. Mas o que nós não podemos é deixar que isso crie um hábito na nossa vida de ser mulheres que são indesejadas. Né? Pelas amigas, pelos parentes. Até pelo marido, né? Que às vezes vai embora. Porque não... Que não deu conta. Que não deu conta. Não deu conta. E é muito triste, né? Muito. É muito triste ver uma mulher assim e ver que ela não se permite. Não se permite ser curada. Ser curada, ser ajudada. E não admite também, Carol. Não admite. Não admite. É, o não se permite. Porque elas falam assim, não, já fui curada, já sou curada. Mas os comportamentos não mudam. A próxima pergunta, para o próximo bloco, nós vamos entrar num assunto muito polêmico. A inveja. Até daqui a pouquinho. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga de onde você estiver. Acesse agora! Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. 진 aerossuí. Ele diz que você há de ser tesouros. O exctor de Ensino do教ina. Um protagonista em coelho do que podemos films The Arc. E foi ter uma história denahmen pra ter sua. E dentista tinta, que é maravilhado porチro. O לה��요 de diagnóstico que elas podem impactar água morta da água deseja. E a data única coisa que ela é para seguir seguir. Para receber a turmações que se encont możli resaltar aqui empromas. Voltamos, e como eu tinha dito no final do primeiro bloco, vamos abordar agora sobre inveja, Helena. Você aborda inveja como algo muito perigoso para os relacionamentos. Então, fala um pouco sobre isso, sobre a inveja. O sábio Salomão disse para nós que o coração com saúde é vida da carne, mas a inveja é podridão dos ossos. Olha que expressão, Carol, podridão. Então, a inveja é uma coisa que corrói relacionamentos. Você usou a palavra certa, corrói. Corrói, eu até coloquei aqui... Que é podre, ele vai... Isso, eu coloquei isso por isso. Por quê? Porque você conviver com uma pessoa invejosa é difícil demais. Muito difícil, porque a gente, às vezes, nem percebe nós mesmas. Ele é mesmo que podridão, além de decompor, tem mau cheiro. Tem mau cheiro, então, às vezes você... Você já reparou que a gente mesmo, às vezes, não enxerga a inveja da outra? Não. A gente mesmo não enxerga. Só que aí outras pessoas, talvez, comentam o que a pessoa falou, uma coisinha que a outra disse. Nossa, mas então ela tem inveja, né? É. Então, na verdade, assim, parece que a mulher, ela começa a olhar para a vida da outra. Talvez ela desejaria estar naquele lugar. Só que ela não sabe lidar com essa vontade de estar neste lugar tão somente, mas ela começa a já desejar o mal daquela que está no lugar. E... Por não estar ali. Por não estar ali. E, na verdade, ela acha que a outra tem uma vida perfeita, mas não sabe o que a outra passa ou já passou. É aquela história, né, Carol? Que a grama do vizinho é mais verdinha. Mas será que a grama do vizinho é natural ou sintética? Então, a gente precisa pensar isso. O que que já passou para chegar nesse ponto? O que que tem por trás da minha vida, da sua vida? Qual que foi a nossa caminhada para chegar até aqui? Né? Para poder hoje estar falando aqui alguma coisa especial. Para lidar com mulheres, liderar, fazer algo diferente, né? Que dê um destaque. Então, assim, pessoas que destacam, então, minha filha, são alvos de inveja mesmo, de muitas pessoas. E isso é muito triste. É muito triste. E principalmente mulheres, né? Principalmente porque eu, no livro mesmo, uma coisa que eu abordo, é que nós não somos rivais. Não somos rivais. O Senhor nos criou com características que se complementam. Aquilo que eu não sei fazer, Carol, você sabe. Aquilo que eu não sei, a Dani sabe. Isso. E cada uma vai fazer. E quando a gente se une, eu falo porque eu tenho equipe, e na nossa equipe, cada mulher faz bem uma coisa. Então, quando a gente se une para fazer algo, sai tão bem feito. Por quê? Porque cada uma faz aquilo que sabe fazer. Estamos somando. Agora, ninguém é rival. Se o Senhor me chamou, Carol, para pregar, ministrar a palavra, se Ele me chamou, ninguém tem que invejar, porque foi o Senhor que me colocou ali, ninguém me tira. Inveja nenhuma me tira. Só Ele. Só o Senhor. Agora, se você tem esse desejo no coração, mas o Senhor não te chamou, é triste você olhar para a outra e ficar com ódio da outra fazer algo. Mas isso você tem que buscar aquilo para que Ele te chamou. Isso. Porque você também tem um dom e um talento. Agora, eu até brinco aqui no livro que tem, tem, eu coloquei aqui que tem grau para esse sentimento, você viu, Carol? Então, quem de nós nunca sentiu inveja de algo? Fala a verdade. Isso que eu ia te falar, quem de nós, em qualquer fase da nossa vida? Qualquer fase. Acho que toda mulher, algum dia, já sentiu inveja. Não, a gente olha às vezes para o corpo da outra e fala assim, nossa, ela come tanto e é magrinha, né? Mais ou menos assim. Eu tenho conhecido que ele fala que ele não tem inveja de nada, de nada na vida dele, só de gente mágica. Aí, tá bem, mas tem, achou uma. Então, assim, uma coisa comum da gente, do ser humano, às vezes sentindo, eu coloco aqui, né, que tem inveja leve, que é essa de você olhar e falar assim, nossa, ela come tanto e tem um corpo bonito, mas sem desejar o mal dela. Sem desejar. Né? Mas é uma inveja, mas você não deseja o mal. É leve, não faz mal. É aquele negócio, a gente brinca, a inveja branca, você já viu, Carol? A inveja branca. A inveja branca. Gente, não existe inveja branca, não, vocês param. E depois coloquei que é aquela mediana, né? Que você se sente injustiçada e frustrada. Aí você já começa a perder o controle desse sentimento. Aí não é fácil. Aí já começa a ter que observar. E depois vem essa severa, que já se torna doentia. Aí causa um mal para a própria pessoa. Que é a podridão. Tá? Então chega nesse nível aí. E, na verdade, a inveja, a pessoa, ela pode ter igualzinho o seu, mas ela ainda não está satisfeita porque não é o seu. É porque, na verdade, não é o que você tem. É o que você é. Ou pode ser melhor ou idêntico, mas ela não está satisfeita porque tem que ser o seu. Isso. É aquilo que você tem. É aquilo que você aparenta. A luz. Na verdade, é uma luz que a gente irradia e as pessoas queriam aquilo e não buscam. Na verdade, Deus fez cada um de nós. Originais. Nós somos originais. Exatamente. Você nunca queira ser cópia. Não, não é necessário ser cópia, porque cópia não é bom. Cada um de nós é uma impressão digital única. Até gêmeos idênticos, a impressão digital, eles são diferentes, porque nós somos originais. Sim, nós somos mulheres únicas. Então você não precisa cobiçar, desejar o que é do outro. Eu vejo muito assim que nós temos inspirações. É diferente. Eu posso me inspirar. Eu acho lindo o jeito que você se veste. Eu sempre falo, Carol, é muito elegante, se veste bem. Por que não me inspirar e vestir um modelo parecido com o seu? Ou gostar de usar o mesmo estilo de roupa? Isso é uma inspiração. Isso não faz mal. Isso não faz mal. Eu não estou desejando a sua roupa, estou desejando o seu estilo. Eu gosto do jeito que você se veste. É isso. Agora, se eu começasse a querer o mesmo tecido, eu quero o mesmo tecido. Ah, eu quero aquele... A compra com a loja. Eu quero daquela loja. Para mim, eu não aceito de outra loja. Aí já é uma questão... Você sai até dos seus padrões financeiros. Por que está invejando a outra? Eu já vi gente assim, que não podia comprar... Vi mulheres já reclamando que não tinham o que comer em casa, mas não abria mão de comprar em certa loja, porque a outra comprava na loja. Ela auto-se prejudicava. Sim. Então, isso é uma inveja mais severa. É. Inspiração, gente, realmente é diferente. A gente se inspira em várias mulheres. Sim. Principalmente a mulher que está na nossa volta. E como que eu não vou me inspirar na Helena? Com o trabalho mulher, com o livro, com as coisas que a Helena escreve. Ela é uma inspiração para eu poder também estudar mais, buscar mais. A gente tem que ter, sim, essas pessoas que nos inspiram. A gente só não pode sentir inveja. Sim. Jamais. Ciúmes e mexericos. Andam de mãos dadas? Vamos falar agora de ciúmes. Outro sentimento muito prejudicial se não souber ser administrado, né? E por que eu coloquei nessa questão dos ciúmes e mexericos de mãos dadas? Porque o ciúme é aquela defesa, eu quero defender o meu relacionamento. É meu. Essa amiga é só minha. Por que eu não estou tratando de relacionamento amoroso? Estou falando de amizades, de mulheres. De mulher para mulher. Mulher para mulher. Então. É como se eu falasse assim, a Carol, ninguém pode ir na casa dela. Só eu. Você fica até nervosa. Né? Mas não, por que a Carol chamou fulana para um café lá e não me chamou? Então eu começo a ficar com aqueles ciúmes da Carol ter outras amizades. Aqui você falou, não respeita o limite. Não respeita o limite. Aí você sabe o que ela começa a fazer? Carol, você viu o que aquela pessoa, né? A que estava com você, ela falou? Você não observa, mas ela te inveja. E começa a lançar a semente do mexerico no seu coração para que você largue aquela pessoa. Sabe? Porque eu falo por experiência própria. Porque esse foi um dos motivos também para eu escrever esse livro. Porque isso acontecia muito no grupo de mulheres. E a gente tem que ter um discernimento muito grande. Muito, e eu sempre falava assim, quando a pessoa chega até mim, tinha mulheres que ficavam até com raiva de mim. Porque mandavam mensagem às vezes falando de outra mulher, cuidado com ela e tal. Falei, vamos sentar e conversar nós três? Se for para conversar, eu estou aqui, mas se não for, não quero saber. Apagava. Porque eu não dava continuidade ao assunto. E eu não dou continuidade, não gosto que me fale de outra mulher. A não ser para resolver alguma questão. Resolver ou para elogiar, né? Ou para elogiar, mas se não for para edificar outra mulher, não venha até mim, porque vai ficar chateado. E eu acho que todos nós temos que ter esse posicionamento. Se eu não tiver esse posicionamento, Carol, eu já não tinha um grupo com muitas mulheres. Não tinha. Porque você corta, aí você corta o mexerico aí. Ah, eu corto com jeitinho, eu falo que eu brinco com amor, vamos conversar, vamos resolver, porque senão não dá certo. Por que você denomina a mulher difícil como mulher morcego? Vamos lá. Esse foi um dos trechos que eu achei mais interessante o senhor colocar no meu coração, Carol. Eu achei muito interessante também. Eu lá do nada, pensando assim, o senhor começou a falar no meu coração que a mulher difícil, ela fica parecida com o morcego. Por quê? Eu anoto aqui alguns comportamentos do morcego. Morcego, ele vê as coisas preta e branca, não vê o mundo colorido. Ele vive de cabeça para baixo. Então, vamos dizer que uma pessoa de cabeça para baixo é aquela que é todo o contrário que a gente espera, né? E suga sangue algumas espécies de morcego. Algumas, sim. Não são boas espécies para conviver em grupo, são mais isolados, vivem em cavernas, gostam da escuridão. São vários, eu não me lembro de todos os comportamentos aqui. E a gente vê um morcego e todo mundo tem pavor. Eu até pergunto aqui, você conhece alguém que tem um bichinho de estimação, um morcego? Eu não conheço ninguém, Carol. Você passa um morcego em qualquer lugar, a gente grita. A gente corre, né? Corre. Então, eu coloquei aqui porque tem mulheres assim, elas veem a vida em preto e branco. Não vê cores, só vê sombras. E elas não têm facilidade de se relacionar em grupo. Elas querem você sugar sua energia, ter sua fonte ali de alimento na sua vida e quer que você carregue elas nos ombros. Então, elas começam a ter os comportamentos de um morcego. Elas sugam o outro. Sugam o outro. Então, assim, você começa a observar o comportamento de um morcego com uma mulher bem difícil, que você vai observar aí que elas são assim, elas contaminam o ambiente. Um morcego, ele contamina. E sabe o que acontece? Morcegos são indesejados. São. Apesar do comportamento deles ser natural. Mas o do ser humano não é natural. A mulher que tem esses comportamentos é adquirido. É um hábito adquirido. Então, é diferente do morcego. O morcego é o estilo de vida do morcego. Mas da mulher não precisa ser. Se eu estou vendo as coisas preta e branca, se eu estou de cabeça para baixo, se eu quero me isolar numa caverna, não quero luz, tem algo errado em mim. Se eu quero ir ali sugar a energia de uma pessoa que eu preciso do sangue dela, quase matando ela ali, tem algo errado. Então, tem mulheres com esses comportamentos de mulher morcego. Aqui, eu até anotei aqui no meu livro. Esse é o meu. Está aqui, né? No final, eu li que você vem falando, né? Da mulher morcego. Aí tem assim, seu bem-estar em primeiro lugar. Eu vou ler só esse trechinho, tá, gente? Porque vocês vão, depois, adquirir o livro e vão poder ler. Como visto, uma das características de uma mulher difícil é provocar discussões e causar polêmica. Então, não deixe que o pessimismo e a raiva a contaminem. Se ela não quiser mudanças, a responsabilidade não é sua. Exatamente isso. É o que eu falei no início, né? Porque, às vezes, a gente se cobra tanto, Carol, por relacionamentos que não deram certo. Eu já chorei tanto por relacionamentos que não deram certo. Muito. Achando que a culpa era sua, né? Achando que a culpa era minha. Tentando, Deus, o que eu fiz? Como eu não consegui? Eu lido bem com tantas pessoas. Por que com essas eu não soube? Eu não consegui transformar a vida dessa mulher. Então, aquilo, para mim, era um peso. E eu começava a me cobrar, me cobrar e chorava. E ficava nervosa por que estava acontecendo. E pensando que essa mulher precisava tanto, porque eu amava essas mulheres. E amo essas mulheres que se afastaram do meu caminho. Amo. Eu não falo de boca para fora. O Senhor sabe do meu coração e das intenções da minha alma. Só que foi necessário me afastar. E nós vamos ter um programa especial só com esse tema. Eu não posso falar muito, né? Então, eu vejo que se a gente buscar os segredos para ser uma pessoa melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, filha melhor, amiga melhor, nosso mundo vai ser mais colorido, Carol. Vai ser melhor, né? Nossa vida vai florir. Nós vamos florescer, mas não é do lado de fora. Talvez você nem vai ver a nossa alma. E vamos aprender a ter um sentimento que dá conta de acabar com isso tudo, que é a gratidão. Sim, nos tornaremos mulheres sempre gratas, né? Sem murmurar, sem contendas. Cuidando uns dos outros, que é o texto que você leu. Pensando no bem do próximo. Porque muitas das vezes, Carol, eu tenho que abrir mão daquilo que eu penso, daquilo que eu quero, daquilo que eu acho. Porque nem sempre eu estou com a razão. Nem sempre. Então, para que eu possa ser uma mulher mais fácil, nesses programas nós vamos aprender aqui os segredos. porque não é hoje que nós vamos falar. Não é hoje. Eu falei que ia te contar um testemunho. Esses dias, uma amiga minha me ligou. Nossa, você conhece? Ela ligou, a hora que eu atendi. Ela falou assim, eu sou uma mulher difícil. Ela tinha acabado de ler o livro. Por que eu sou uma mulher difícil? Eu falei, não, você não é uma mulher difícil. Eu sou sim. Eu li o livro. Eu sou uma mulher difícil. Eu falei, mas sabe por quê, gente? E ela estava assim, a primeira frase que ela falou, eu sou uma mulher difícil. Eu falei, não é, porque na verdade, a gente sempre vai encontrar, a gente vai encontrar aqui características que se encaixam em alguma coisa. E a gente pode melhorar. Eu falei, não, então desse jeito eu também sou. Porque eu achei características aqui, mas de um que eu posso melhorar, que eu tenho, posso melhorar. Sim, todas nós. E começar de mim, Carol. Porque se não começasse por você, Deus te dá inspiração. Não, eu te falei, Deus fala primeiro comigo, né? Eu também recebi testemunho de mulheres que me mandaram mensagem e agradeceram muito por ter lido o livro, porque reconheceram que precisam de ajuda. Vocês não percam o próximo programa. Nós vamos ter aqui duas convidadas. Sim. Duas convidadas. E vamos abordar agora, vamos adentrar um pouquinho mais no livro. E se as pessoas quiserem adquirir o livro, Helena? Como que faz? Então, o livro pode ser adquirido através das minhas redes sociais, né? Helena Rodrigues. Ou então, na loja.cristão também tem lá para vender, tá? E só lembrando, Carol, que o livro é 100% missionário. Eu não tenho renda nenhuma para a minha vida pessoal com este livro, tá? Porque eu não me reconheço como autora ainda não. Eu reconheço como um dom que o Senhor me deu para usar no reino. É para Ele, não é para mim, então é para a obra do Senhor. Mas acho que vai vir mais livros aí. Amém, quem sabe, né? E observar a outra, saber um pouco mais da sua história, e isso vai ajudar a compreender melhor a mulher de comportamento difícil. Então, sempre observem, né? As mulheres que estão ao nosso redor para saber naquilo que a gente pode ajudar. Vamos encontrar com mulheres difíceis por todos os lados, até em frente ao espelho, na sua autoimagem. Por isso, cuidar mais de mim, ser mais equilibrada das emoções e nas ações trará harmonia em todas. Mulheres difíceis podem se tornar grandes aliadas quando elas aprendem a lidar com os próprios sentimentos, que a maioria das vezes estão equivocados. Tome uma boa dose de empatia que você vai entender. Isso, empatia. É uma palavra muito usada, né, Helena? Tome uma boa dose de empatia. Gente, isso é para mim, é para a Helena, é para a Dani que está aqui, são para todas vocês. Eu me despeço aqui, Deus abençoe, até o próximo programa, o Entre Elas, aqui com a Helena, e nós teremos mais duas convidadas. Helena, eu quero que você despeça. Uma mulher difícil pode ser transformada em uma mulher super agradável, doce. É possível. Vamos nos dedicar a olhar para dentro da nossa alma e ver o que precisa de mudanças. E fique ligadinha com a gente, porque aí você vai acompanhando aqui, né, todas as dicas, vai vir especialista também, psicóloga para falar com a gente, vai vir mulher que era difícil e foi transformada, na próxima semana mesmo, ela vai vir contar o testemunho. Então fica ligadinha para você não perder e adquirir o livro para ajudar na missão Rosas de Saron. Deus abençoe a sua vida. Música 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 Hoje eu quero ler um texto com você que vai trazer um alerta para nós. Talvez nós preocupamos somente em pedir ao Senhor, mas às vezes nós não paramos para agradecê-lo, ou às vezes nós não paramos para ver o que o Senhor já fez por nós. Olha que texto maravilhoso quando o salmista, ele convida a Israel a louvar ao Senhor e agradecer ao Senhor pelos feitos que Deus fez para com o seu povo. Salmo de número 124, diz assim, Então eles nos tinham engolidos vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está no nosso Deus, o Senhor que fez os céus e a terra. Às vezes nós não paramos para agradecer ao Senhor. Quantas vezes nós nos envolvemos com situações e Deus nos livrou e Deus nos guardou, Deus nos trouxe o alento ou nos trouxe o socorro na hora certa. E às vezes nós não paramos para agradecer ao Senhor. E aqui o salmista está dizendo, Ora, diga a Israel, O Senhor, Ele livrou o seu povo, Ele não deixou com que eles fossem engolidos vivos. Ele livrou o povo de Israel de uma tormenta. Quando as águas vieram sobre eles, e o Senhor Deus os livrou, o Senhor deu livramento ao coração deles. A Bíblia vai dizer que o Senhor os livrou dos dentes, das presas, dos inimigos de Israel. E às vezes nós passamos por situações que o Senhor, Ele tem nos livrado. Às vezes nós nem percebemos o livramento do Senhor. Quando nós assustamos, o Senhor nos guardou o dia todo. E às vezes nós esquecemos até de agradecer ao Senhor pelo dia que Ele nos deu, pelos livramentos que Ele nos deu. O Senhor dos exércitos, Ele é o nosso socorro. Ele é aquele que nos faz vencer. E eu quero dizer para você, você que às vezes está passando por situações difíceis na sua vida, o Senhor Jesus, Ele é o seu socorro bem presente. Não importa a situação que você esteja passando, o Deus de Israel, o nosso Deus, aquele a quem nós servimos, Ele está em prontidão para trazer para você o alento, para trazer para a sua alma a alegria, trazer para a sua alma o alívio de certas coisas. A Bíblia vai dizer que a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Talvez nós não percebemos, mas o Senhor, Ele tem nos tirado da mão daqueles que querem nos destruir. Ele nos coloca em uma posição de renovo, de uma posição segura. A Bíblia vai dizer para nós que Ele é a rocha eterna e Ele firma os nossos passos sobre Ele. A Bíblia diz que Ele tirou-nos de um charco de lodo, tirou-nos dos nossos pés algo que estava nos levando para o abismo. A Bíblia diz que os nossos pés estavam escorregando e de repente Ele nos pegou e nos colocou sobre uma rocha firme. E essa rocha é Jesus. E eu quero apresentar para você, Jesus. Jesus é muito bom e Ele pode fazer o melhor para você. Então, deixe Ele trabalhar na sua vida. Deixe Ele ser o seu Senhor. Mas não esqueça, agradeça a Ele. Louva o Senhor. E diz o quanto Ele é bom e o quanto Ele tem te livrado. Porque eu tenho certeza que o dia passa e quando chega a noite nós precisamos dizer Senhor, muito obrigado pelo dia que o Senhor me deu. Que Deus te abençoe. Que você possa sempre ter isso no seu coração. Não esqueça que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida abundantemente. Senhor, muito obrigado pelo Senhor.